Aê, a partir desse momento o embrasamento é garantido Quem tá no toque é ele novamente, MC WHS, DJ Igor Almeida, respeita DJ Igor Almeida toque, ela já pegou a visão Se juntar com a amiga na frente do paredão Uma mão põe o joelho, a outra segura o copão Taca o bundão, joga o bundão, joga o bundão Quero putaria sim, mais romance não Quero putaria sim, mais romance não Taca o bundão, joga o bundão Taca o bundão, joga o bundão Quero putaria sim, mais romance não Quero putaria sim, mais romance não DJ igual ao meio da toque, ela já pega a visão Se juntar com a amiga na frente do carretão Uma mão põe no joelho, a outra segura o copão Taca o bundão, joga o bundão Quero putaria sim, mais romance não Quero putaria sim, mais romance não Taca o bundão, joga o bundão Taca o bundão, joga o bundão Quero putaria sim, mais romance não Eu quero putaria sim, mais romance não